Eu sou Felipe Gogi, formado em Psicologia e pós-graduado em Saúde Pública pelo Instituto Fênix de Pesquisa. Hoje sou o Diretor-Geral do Hospital Estadual de Atenção Clínica, que também é conhecido como EAC e Antigo Hospital Adalto Botelho. Como Diretor-Geral, a pós-graduação que eu fiz no Instituto faz e fez toda a diferença no reconhecimento desta oportunidade. No Instituto Fênix, eu tive professores capacitados, uma instituição idônea, uma instituição séria e que me ajudou muito no saber. Foi com o conhecimento que adquiri lá que eu consigo aplicar algumas inovações no meu fazer diário aqui no hospital. Certamente, hoje eu ocupo um lugar de destaque no mercado, reconheço que eu ocupo um lugar de importância e eu também reconheço que essas oportunidades se apresentaram para mim após o curso que eu realizei no Instituto Fênix. Lá eu aprimorei o conhecimento que eu adquiri na minha época de graduação. É muito comum, e eu passei por isso e escuto relatos, de que quando nós formamos, nós queremos já a expectativa de sair para o mercado de trabalho. Mas o mercado de trabalho é competitivo. O mercado de trabalho requer não só a formação, mas requer também a especialidade. E com essa especialidade que eu consegui me colocar no mercado de trabalho, hoje como especialista em saúde mental, e reconheço que no Instituto Fênix eu consegui adquirir este conhecimento, a prática, a sensibilidade, o carinho que o mercado requer do profissional. Então eu te recomendo, você que está em dúvida, você que acabou de formar, que está se formando, não sabe em que especialidade ir, te recomendo o curso de saúde pública do Instituto Fênix. Você vai gostar. Tchau.